A gente vai ter isso aqui, de tudo isso, e, pelo menos, a gente vai ter, porque... pode ser uma opção? Pode ser uma opção, perfeito. Então, para transferir um dos centros, que agora, a gente já vai ter a pauta. A gente já esquece que, nos meus, que é uma geração, então, a gente já tem que ter e tudo isso a gente já faz de 3 dias, estão aqui no superfcrosis, até 4 anos para a primeira física. E, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós aqui mais a estudar, a gente vai ter Primeiro, o governo autônomo retrofriu mais de 50 alterizações para a contratação do serviço de festejo, testemunhas, e é o decodrato da SMPP com a Tânia. Aqui se teve a simulação do mecanismo que alterizou a remuneração das restrições do governo autônomo. Embora ele nem realiza o subcontrato às testes, o produto de subcontratado não vai dar essa relação com a contratação da UTPP. Mas, adiante, sem relação a legais nenhuma transversal com a administração dos distintos, pelo menos, o presidente da corra do deputado. Segundo, com vários milhões de transversal com a administração da UTPP, as duas termas relativas ao próximo do deputado da UTPP. do Pé de Miguel, foram solicitados na conta bancária da UTPP do Marcos Valores, do PNAMB, para que a UTPP returasse os seus honorários e falasse os subcontratados. Essa é a questão universal. Quando vocês podem usar só realmente a transmissão, ou bem, com a sorte de portas criadas pelas transversal com a UTPP, que não é o caso. E tudo será priorizado. Apesar de ser descartado pela UTPP, só que o plano de um exato, três refusões de âmbito é ser enviado na auditoria, todo exatamente no limão dos testigos. Ou seja, a clama de um exato de um exato de um exato de um 600, que tem sido defender. E depois... Você vê também a minha conclusão do gitu, a gente não consegue perder isso , que eu vejo que tem para erudar ele percação. Eu tenho que ter esse dia de 1978, no caso de ele, executado três de fiscais. No caso, eu digo, ele é uma operação de investimento em alta parte de petas, que se entender ter somente, eu mostrar esse investimento durante o ano que eu já era com a lei de petal, que serve as campanhas de emprego e de alívio, o qual acupõe a raciocíncia, que é o presidente do Instituto de Direito da União, que é a Legenda Adriana Zanotto. Quem acupõe a Veraculia Geral, tem uma reformatória, que em muitas comunidades apareceu, tem um postural e dois a outros interesses aqui, e nunca por outra, por outro lado de auditoria. Essa conta de referência das questões, não extrai a harmonia com os deputados de algos perispiais para os livros dos autos. Portanto, o que já tem que sair de um período da Secretaria de Controle Internacional de Tribunais, que é a questão do outro? Portanto, isso que a Secretaria de Controle Internacional da própria Câmara do Deputado, que é um ano de 1990, quando a sua letra mil, eu tinha que dizer que a letra era de 1821, que, por exemplo, os felitos do Instituto Nacional de Criminalística da Comunista Federal, foram por isso que disseram que, na parte de interpretação, alcançou, por exemplo, o maior dos testes de serviços do alto de contratos celebrados, com a FNPG publicação. De acordo com o Instituto Nacional de Criminalística, mesmo que sim, assim, se selecionado e façam a oficinação da FNPG na constatação dos serviços, normalmente foi a LF-I, a PNPG no Cultura Internacional do Deputado, da União, desde a auditoria realizada na Câmara dos Deputados, até os 24 anos de ano de 2017. Passos. Acordo. Sude contratação, só para os dois anos. Situação é encontrada. Estradas e atendimento, a planilha nacional, que foram realizadas através da área do AMTB, um transatismo de 94 e 95, negando 12 milhões, 1440 e 182. Após vendação 2000 para atar os serviços prestados diretamente, zero-lheço no MPD. Após atendimento 12 milhões e 123 mil ações de bondes. A comunidade nacional, em 1.091, para atar os serviços prestados diretamente, zero-lheço no MPD. Eu vou tratar, então, pela minha vida, eu vou falar sobre o carro, acrílico de um jeito que eu acho que é uma coisa que eu vou falar sobre o carro e eurg strongest. Eu acho que eu vou falar sobre a minha vida, porque isso é uma coisa que eu lembro das lá, como é isso que eu posso falar sobre o carro? Porque eu estou falando mais e eu estou falando sobre o carro? E eu estou falando sobre o carro? E eu sou um negócio que eu preciso falar sobre o carro? com a subcontrapação, quadro integral, essa fronteira nunca foi implementada, fecha aspas, ganhando todas as folhas, as folhas de 2018 a 2018 a 2018. Assim, é um resultado, é um argumento que ele não ganhou as vezes normal, fecha aspas, de subcontrapação e quebrasse publicidade. Abenço, os maiores artistas, as ilusões, também a casa de público com os impostores não aguardaram as relações, que ele praticamente nenhum servidor de aão que é no 3 dias. Então, agora, os maiores cultos são tratados, mas, para a área universitária, ele tinha confinamento com o benefício da instituição. Não é considerado um indústria de serviço prestado pela gesta, porque não é o que a gente não tem a ter a ver com os problemas, que nem a preços da equipe de dois mil anos, e que é o ponto que a gente não tem a ver com a lima lista, só não é importante, se terem a destacar os vendidos de criação e produtor de um interior da gesta, e não é importante que a participação da gesta isso é muito, é muito mais. So, meu nome é que os 4.000 e os 4.000 de 18 dólares. E esse é o plástico que os 4.000 e 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 os 4.000 reais. Bom, eu não vou dar um momento em que ainda nãovessei não houver uma seleção, mas não muitas vezes essa seleção ao profundo�me de árvore, e os 4.000 de 18 dólares foram ogsåues. E os 4.000 e o menor foi só, e aylland. E eles conseguem fazer isso por tudo. Mas ela é preocupante de ser lembrado com os 50 e mil daquilo que é o único externo, então estamos vendo. Exato. Assim, os serviços de produção e o acesso contratado através da S&PG, ou depois, ou entrando integralmente, a serviço de suja criação, também não é, não é, porém, de conceitos, que não a avança de mais valor e um amor e diferente. Assim, para essa de entender, a história usa três recursos públicos para, basicamente, o que a gente tem que fazer? A questão que a ciência é a parte da S&PG, que é uma das visibilidades que a ciência nos luta no Brasil, o que a gente tem como beber, o que a gente tem como saber, que é o que a gente tem como saber de uma das vomitias inteligências, a questão é que a gente tem como problemas tratados de tecnologia, que é uma das mobilidades que a gente é da humanidade do Brasil e da gente já existe. a través del contrato de los que me entienden por acá. Por ejemplo, yo creo que es el contrato de la leyente. Pero si la contratación de las autoridades urtacabal y comunicación y propaganda limitada, durante nueve años de diálogo y comunicación limitada y muchos de los artículos sobre las autoridades limitadas fueron 38.738 barra 78, observamos que fue realizado la pregunta de engenharia y arquitectura, que tiene valor de los otros, que es el contrato de la leyente y de la leyente. La ingeniería y arquitectura. Esto es muy prestado por la leyenda Max Hopper. Estuvo contratado a la ley de los procesos de la leyente de la leyente de la leyente, que el concepto de la leyente de la leyente y de la leyente. Pero no caso de la leyente de la leyente, e o valor 105% maior, que é interessante, da proposta maior que ele fez deu para os conquistos. O que eu falei é uma coisa que eu tenho que ter falado, primeiro, da lei do Instituto de 163 anos, além das muitas coisas. Sabe o que eu tenho que dizer assim? Que a lei dos valores de subcontratações, foram pagados serviços não relacionados ao objeto do contrato. E a lei da lei está valendo para maior serviços de terceiro. Então, dois CG dois dados abre rivals 100, 내가 mul descmolox certamente ali desde esse momento. Cada vez que eu me caso isso eu tenho que enrolar pela história humana então eu olho, você mesmo vai dizer que na verdade já é olyn que é legal, cutia e incom wh creepy, supiro que eu vou trazer também. Eu vi 12 forêt dos dia 1 depois de demontar por que a família está aristocrática? É uma coisa que contava o trabalho que é predispelhado para o prestígio da contratação. O que é o decorante, o seu equilíbrio, recebiam as demandas das diversas diretorias e, após estudá-las, formulhavam propostas verbais para o previdoso da Câmara do Deputado. E, quando fosse estilalinhada a criaturidade política da proposta pelo previdoso da Câmara do Deputado, a se сообщmitadora reunava uma falsificação ao envolvimento da Câmara do Deputado para que ela prepare a su ありência, porque a Sodré Longarepercifi ensantaria a transferência de suje configuração entre o alimento da Câmara do Deputado que foi recor formations em dano com esta forma em LGSC Barbara Kone, nesse período sem 문viasão o compromisso de liter e sem hospital. A셨어요 também encaminharam uma falsificação ao envolvimento de um procedimento de um investimento de intenção Eu tenho destacado, como Deus destacarão, como Deus destacarão, antes do ano, como Deus destacarão do ano de fiscalização, com inúmeras virtudes, novos alfabetos e catástrofe de cerca de 18 de militares. Porque, antes, o que os fósforo fica envolvido, o que os fósforos, têm nombreux à glória e a glória, que os fósforos ficam interessados ao ano de ano e ao ano de ano novamente. A bondade, quando os fósforos ficam interessados ao ano de 2021, o que os fósforos ficam interessados por ganhar uma grande investimento ao ano de fósforo. que simplesmente não foram encontradas. Estranhas que não são verdadeiras, que é verdadeira, que são unidas de tratamento de indivíduos de qualquer proposta seriamente. E são dados básicos, como a gesta social, o coletivo, o doente comercial, o coletivo e o doente comercial, o coletivo de volta, a ideia de tratamento responsável e o afirma do outro lado. Seja assim. É justo, digo eu, apesar da construção de seus seres ciberto-invíduos, têm, muitas vezes, convididas todos os mineiros da Câmara. Sabido também que conheço o portarismo comprando um treino depois de que a liberação realizada foi contra-rabe. O dinheiro seguiu de negociação de contratados pelo MPD para fugir a dever de licitar. Os servidores da plena dos deputados participaram da escolha da empresa e serviam tudo contratado pela empresa do MPD, que ele afrenta o princípio da legalidade e da moralidade e da informática da área digital. Para declarações felitas, dependendo dos processos, foi possível verificar que, em vários apagiar, as protestas foram recolhidas dos servidores da Câmara dos Deputados do Deputado. Depois disso, montaram esses protestos solicitados pela AAC do MPD, perante o filial da linguagem das atividades previstas, em nome da entrada disponível para a escolha de contratados. A proposta da minha pedra de benefício não tinha o trabalho do retorno da sua foto. Tinha de se engraçada no processo depois de escolha a carta e a uma recepida, tinha de respeito de condição, por isso a gente não realizou. O processo de estrapupar dígitos e a levantar o impacto de vingança. O que é uma coisa que existe? Estou em certo e em certo. E aí, o normal, a tragação das empresas lendo as costas e o que a utilizarem a liberação, é que o geral, não, só tudo вниз na estrutura e a needleittura. Ele passa primeiro parUS antes do Rio de Janeiro e você aceita a preservação dos quilos dentro do Rio de Janeiro. Ah, 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 não é de ver, só letras, não já são braços, não já é de usar eles, e ainda que eu estou, nem de estrutura de pesquisa. Estou a vergonha, e se está a vergonha, eu estou a vergonha, e se calhar os capitais, as seguiu a atualidade do governo, e depois eram contratadas por presidentes básicos. Digaço de outras institutois, porque eram costratadas por guardias de auditoria, as falas constituliram o bordo de operandi pelo qual crime de esportecular foi praticado. Respira. Vou colocar aqui em um detalhe. Aqui em mim o que está dando nem pra mim a dar ideia. Próximo! Mas se você não nos lhe, bientôt, vejo! Então eu estou a falar com o que eu quero falar. É melhor fazer de uma estratégia antes de não ter mais interesse. Então é por aí. Agora nós estamos a trocar o que vocês fazem. um único que eu recebo que elas são muito rápidas. É uma questão muito rápida. Um segundo, o que a gente vai fazer o nosso projeto? O que a gente vai fazer o nosso projeto? O que você vai fazer? mas também vai fazer o nosso projeto, e você vai fazer o nosso projeto. E agora, eu estou falando com o nosso projeto, que é o nosso projeto, are just one second. E assim, que devem tentar me atrever-se ação dos laços de faculdade ou não gastar e não gastar com os locais. A coisa frente da câmera do resultado de uma zona com a gente de equilíbrio e do que a gente fica chamando de dinheiro que está gastando tudo de recrutado pela empresa MDPJ. O valor do resultado para a empresa MDPJ, sendo a pessoa mais damos a equilíbrio, cerca de R$10,00 a parte do salão� Señal. de contrato com a escritura da casa, fecha árvores, este é por nós que o próprio da escola de 2014, não? O SAF demonstra que o Raul participou na Câmara e no texto da lei da ex-experta da classe com a entidade da Câmara, com as drogas de gastos valentes. Para não seguir a remuneração de outros e do processo, com essa justa seria o que é criado e que de proteção, quase nunca relacionada com a capacidade da indústria da indústria e a logística do Ministério. A gente já se roga o Paulo Fluminense, que não foi nem ali em votos para criminosos, e ofereceu pelo 37.641 e 34.020. É importante que o Ministério da Câmara Pharoah é a transferência do Ministério do Ministério da Câmara. Isso é importante. É importante que o Ministério da Câmara possa se trair um processo em base à direção de espécie de proteção, que é uma questão em base à direção. que é preferida por Jatá Lucia, trabalha em termos de aumentar o impacto setratual em um benefício da agência de Marcos Alegre, portanto, para lucarismo cultural, de acordo. Aliás, de acordo com o trabalho comissário de Alvar, estudo é considerado a ser das atividades de pressão promiscual, após cada Aussie, naquele que lê, foi ilumente de 0,5 mil e 5 mil a mais. Apenas o trabalho comissário da Ásimas, que é o papel isso aconteceu em mim, a papel da aula de saúde, que é o papel do Tábico, que é o aspecto a essa. Eu acho que eles não vão me dizer que eles não forem a escrever, que seria necessário a 15 horas de enrolar o projeto de reformulidade, o que mais? Não. O artículo é que o artículo é um novo projeto para o projeto de reformulidade no fundo emorre o projeto de reformulidade. Não, não tem uma palavra. O artículo é que o artículo é uma série de reformulidade para a equipe de reformulidade que a agência foi cobrada e começou a receber recursos públicos por mais de quatorze meses. Eu estou recortando a primeira para a gente voltar o rio, até o lado de sua participação quase em Lula, mas hoje eu estou recortando quase em Lula, mas eu estou recortando quase edição. E eu estou recortando as empresas em Lula... ... a proposta da família se recortar entre as empresas para a gente ser fasteal do desde que não fiz a pré-colherência da atuação da contratada na execução de abdijos como um entorno que hoje a aliança causa por o tipo da contratada, a causa avaliada a legalidade, adequação e a aliança de permitir-se ao público-contratação. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. A pergunta tem que envolvendo as coisas em os contor. E o que você consegue fazer essa área? É uma del kilogram do que nós vamos tomar os dão em rádio. ... a subcontratação total motiva à rescisão contratual conforme o descosto da subcontratação de 1998. Destações de subcontratação total motiva à rescisão contratual conforme o descosto de 1878, que é o descosto de um circuito de inseto, garante no subcontratação de 62. A retração tem um ativo de reserva distância considerada tão grave por dois. A contratada, por aí, nós escolhemos o horário que tem realizado, escolhemos isso aí. A questão não vai para tantos que ele contratou o trabalho. É assim, de fato, o que ele é livre, que ele é livre das maiores de 50 anos que fizeram os procedimentos, o que ele é público, isso é tudo da contratação que ele já faz com a reserva das maiores de 50 anos. Isso aí é livre da área, que está sendo educado, que ele é livre da empresa do carro, e também não quero a ser garapeça, dê-la. Dias de estudar, 2 anos de março de 2020 e 20 anos de dia de 2020. A tradução do Instituto Norte do Fundo. Estas são as principais explicações da Secretaria de Comunidade do Testamento, mas a tradução do Instituto Norte do Testamento, que a sociedade brasileira tem relação à Candida dos Deputados. Dias por meio solicitadas, o POR INSEGURO GOSPARADO ESTEGUNDO, a prática se apresentava o projeto próprio, que me montou a aceitarão os grandes fundos. Proficio que cresceu toda o melhor feito. Para estabilizar tudo, a ter unha da protota toda a empresa do STAC, o PEC e o tal, e a unha de 317,47 mil pessoas de fruta e r$ 0,990. que é só em entender só que ele se define em espero que seja o apoio. E isso é esse negócio que eu já falo. Eu falo isso a gente não vai dizer que eu disse, mas eu não sei de nada que eu tenho eu sei que eu prefiro que somos essas coisas são todos os que eu tenho que terlenças fora do México. Então eu falo isso já que eu quero dizer mas é que eu falo que eu falo aqui, né, eu não ia quer fazer antes de ver que ele seja o que o que ele já foi, Estou aqui, está aqui na área do Estudio de Saúde. Estudio de Saúde para a Comissão da Comissão da Secretaria de Comunicação Pessoal, para que isso é horrível a trabalhar com a forma de equipe de equipe, para aferir a pessoa que é da pessoa lá em Brasileira, e ela está com a mão do Estado. Não vou também estar curioso, venha ser realizado, que ele é para nós, todos os advogados de estudantes do Caracolho, seus netos, seus estudos, e tratamentos brasileiros, que ele tem de matéria tratada de introdução, e a radicação da Estudio de Saúde, e verificando a atuação das frases de formestura, que é uma perfeita necessariamente a instituição. O meu nome é o meu nome da casa e a nossa cidade, já que eu tenho que ter a metade, a respeitação da Estudio de Saúde em Brasileira, a ter essa casa de ministro atender. No fundo, aqui nós somos citados, depois de fazer isso, vamos lá. A propósito, a casa da Estudio de Saúde, só que nós temos que melhor atender, a adição entre a construção e o HLP. No fundo, aqui, é a primeira que é a operação da entrada, que nos alunos está a 100 milhões de reais. Tudo isso, direto a passagem, esse pedrafo, esses 14 meses. E, por favor, que nós, a dor, os livros de serviço não relacionar ao outro, o outro, a construção da atuação do mundo. É outra que a resta da célula, é aquela resta da célula, a separação da célula ação do mundo humano. Todos os carregos do mundo e do mundo existem, que vai me dar uma latação, hoje o dia todo, está tudo bem, eu tenho que viver na entidade, o trabalho intelectual, com a SHUD e a DECU, Mas isso que é um traço sexual da situação, ele tem dono também da Béx, que é uma lição e de uma lição de resultados da criação, que é tudo que fica escrito com a trapação. Se a trapação, a tragação é um padrão que não está servindo os formulários, não se a tragação, não se a tragação, não se a tragação, não se a tragação, não se a tragação é realizada. Já tem que ser relato, ela é melhor para melhorar, sendo o trabalho difícil quando você vai ser tratado de controle de controle, então, aspas, mas se a tragação da Béx, que é que ele fica a 1,3 e 2,4 do tempo limitado, há um risco de tragação que é necessário é um risco de controle de controle de controle de controle, sendo de 48 mil, depois de 43, 3 mil reais por dia, которые se movimentam mesmo, da verdadeira. Então, sempre da esperança. Quero dizer que não a texte é a mais mensen que tem que passar, não existe um possível de controle de controle do pessoal que não há como umaなる a séries. Então, imagens isso aqui. Não parece esse relevante. Usar-me um custodialismo Л a questão da Secretaria do Conselho, está no primeiro apropo da Alemanha. Só que em nosso trabalho, vamos falar a toda respeito das questões da União. Mais uma situação já está me apesar de dizer que eles gostam de dizer que eles gostam de que eles gostam de dizer a desse que eles gostam, então é uma minha história que juz esperá ao Secretaria do Conselho E a primeira pessoa, ela esteja alguma coisa, eu acho que, porque eu acho que o processo tem que fazer um grande amor de spirituality, desde o ponto de vista da uma pessoa, a gente, a pessoa com etc. Ela é o seguinte, 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 eu acho que ele não sabe o que foi o seguinte, porque o momento ele tem que fazer uma situação... Eu aí estou pensando que o primeiro tempo, o primeiro tempo para o primeiro tempo, No espaço tempo, no debate. Ah, o que você achou? O que você achou aqui no se sentir em cumprindo que eu quero falar do mundo no meio ou não. É o que você achou aqui no espaço no QDI. O que você achou aqui no haben, é sempre que ele achou aqui. Então, você achou que eu não sei o que? Nessa, o exemplo, não é uma coisa. Você achou que você achou que ele não é um um todo e tido por um outro lugar ao que eu queria. E eu acrícola que eu acho que agora. Nossa, se tinha menos de pagamentais, a gente ouviu a gestora, ela estava muito feita por conta, tirando o aspecto da luta do que realizado da pandemia, que é o mesmo que a gente nunca foi ele. A gente, a escritura para mim, do que a grande, não foi a única coisa que ela respeitava. Segundo ponto que a gente vai da gestora, a escritura para a luta do que a grande, em torno a agosto. Há um texto de a doutora dos livros socialistas, os traídos da normally cometer ator, quando faz uma vétima virtudalidade e bem vinculada na imagem da clara doutora do que a corôta. D'orne até a64 da lengths de químicos. A gente, me envolveu o depo da coordenagem, tornou com o asco, onde não é a democracia da presidívida, que a ajuda da presidência. ...lou que a pessoa que a esteja vai se aproximar... ...fórum de se deixar da utilização de um homem suporte. ...não boa era só, como o senhor conhece. Talvez, o que ele coleta, expressa, a gente... ...dia que ele traz a distúrbio da gestácia... ...o senhoras no colímpio... ...e não é só, nem que o jogo hago... ...bele a própria dor, na verdade, é só ele... ...que o jogo é muito resistente... ...que o jogo é valer... E ainda que a instituição em uma espécie de as conséguas que eu já tenho para estudar uma área de tratos de agendimentos organizarem fim de emprego para agendimentos no estado de 2004. Se não possível, pelo estado, ainda tem outro estado pelo especialista e a fase do ativo de dinheiro dessas corporações. Então, eu espero que tenham os presentes de liga lá, que eu não sei o que aconteceu. O senhor, o ministro da Câmara é um ano até certo. Quando eu vi uma nova data, o projeto de março não abriu, que é muito feliz, que estava tendo a cartela libertária, que era o projeto da Câmara. O senhor é um destino 죽ido em até nocji, que deu a carteira de 1.50, que deu a curácia. Ele não razou de trabalho, estudou ele na razão de trabalho da legisla. E, não é, não é, não é, não é, não é, não é. É, não é, não é, não é. Obrigada. O senhor disse que é só que eu não tenho deixado a desistar e deixado a desistar na igreja. Por quê? É uma grande forma, desde os revistas, que eu subi a colocar a círita para a presidência da Câmara e a agendamento de pés e profissional e da compensação da nossa emitência da BNA de montar no fundo eleitoral para acionar a agendamento de 3.4. Eu sou uma grande grande grande, entre os petróxeles com a Câmara e o governo da Câmara e a Câmara do PN de Correio de Boletro, com a gestão e a Câmara de batação da Câmara e a Câmara da Câmara do PN de Correio de São Paulo, com o governo do Estado. E o que eu quero lá para fazer é que conhece o meio inteiro do intermédio que tem que fazer o litoral para o lado do ano de 2004. Se já me envergonha, eu me envergonha, eu gostaria muito que eu sou estrago e o ramor. E durante os meses que eu abraço, ele tem que ir para a Câmara dos Octavos e o ramor, menos velas que eu entendo a minha época de Câmara dos Cinco, o que eu quero fazer de tocar o Brasil em 2020 para o Brasil em²o da Câmara dos Antírticos. Estou no resto, a questão não é que eu quero a sua vida em todo o Cauca do Sul? Vou me envergonhar seu trabalho em toda a Câmara dos Antírticos, os Antírticos, e a explicação da sua BOE e a sua allie de Bédastra Mozes para saí si, ele tem para existir com 60%, em 186919iatri乃. Isso é logical de suratologia. O campo de arrecada à água, algumas olham elas que eles levantam e a minha, ainda eram substancions проitizados. qual é a modalidade em São Paulo Paulo? em 2013. Aqui, eu. Até que a pessoa não é um sustento no teu filho, eu suporto ele, eu reconheço 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 ele e colabore, então eu reconheço ele, eu reconheço ele, eu reconheço ele, eu reconheço ele, e eu reconheço ele pela câmara do seu estado, pela câmara do seu estado, sem tratar até o que é o serviço do corretor de a subcontratação que se deu no áudio do contrato destacado, para cima de um contorno. Então, dia 12, isso é trabalho com a unicação de preparados, projeto de reforma de escalações físicas, e no diário de comunicação, percepções de cenários. Na área de reforma de preparação da empresa, isso é o canal, ou na área de paráreas sobre o tempo, por ser o serviço básico. Esse processo trata de ser executado a contratação de comunicação sexual, no sentido de ser recalindada a contratação de serviços de processoria para a adaptação de uma empresa de novas equidades visuais da TVCM, prevista da mudança da história para o nome dos próximos vídeos. Então, a questão do processo, ele é sempre que os direitos dos produtos do creio, isso é o autor do lado, que está a ser vinculado para o nome da empresa de gestão e adaptadoras de escalações da cidade de escalação. E a base de gestão de escalações, que não é o espaço físico, 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 adaptador de projetadores na aula de arquitetura e não é o espaço físico. Essa forma, só é possível alcançar o objetivo inicial e proporcionar maiores diferenças nos trabalhos da litora. Com esses motivos, a opinião da contratação de serviços de processoria da Luz do Cavalho, como ele que a história de tratadoras, com a humanidade de consideração da identidade da construção da Luz do Cavalho, com a estrutura da Luz do Cavalho, com a humanidade de liderança e da Estrelação da Luz do Cavalho, com a comunicação. É só um do contrato de 1.2014, e 3.2014. Isso aí da expressão de reforma. Depois da esta luta, eu tenho que ser distribuído em todos os serviços da empresa, eu não tenho que nem ver esse trabalho, porque eu tenho que ter 1.2014, e eu não tenho que ter 1.2014, no serviço da empresa. que não haviam de cargamento, como é que o 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 que é a? por 44 mil viagens através da nossa comunidade, e daí também tem um investimento que se forneçou muito para o próprio futuro. Então, é uma coisa que a gente vai fazer a comunidade do país do país. Então, é uma coisa que a gente vai fazer a comunidade do país. Isso vai estudar o que a gente vai fazer a comunidade do país, mas o que a gente vai fazer a comunidade do país. Então, é uma coisa que a gente vai fazer Encontrar um deles que está só o cartão, que os verão, se dá, e não é nervoso. Não tem um valor maior de comunicação, mas nunca é uma técnica da cada vida. Ela chegou a ser pesquisitada pela primeira noite. Mas o meu, meu nome é o que eu quero falar, é isso que tudo está com a criação requerida. Isso é uma coisa que eu quero falar. Ainda assim, a cartão da Céu foi realizada por os autores que têm, que não têm. Os autores, elas foram utilizando os autores que têm, que não têm. Mas, em certas, a cartão da Céu foi realizada por os autores que têm, que não têm. A Céu, a Céu, a Céu, a Céu. A Céu, a Céu, a Céu, a Céu e a Céu. A Céu foi explorada por美oto, que ela Buottá porque, em 2003, a Céu testa Chiou pelas, mas mais farmácias, gerou a necessidade de reunir a administração de suma ideológica full- Gos revenge, portanto na bailarina discreto, com as correspondence, executiva-te law. Mas, no cássito próximo, as capetera recebeu até três propostas de entes empréstimos especializados, com asci Cortávias técnicas para a avessa entre entescarne 언니bird e alimentar com a vice-americana de BOB. Exato lá, ele tinha mais especificado por ele nos apartamentos de emprego especializados, e disso, o��, para as sociedades unions vel** as empregas Ferrari. de valor de 4 mil e 200 mil reais. Então, a questão é que a gente vai dar uma história, a gente não tem que ter uma questão, não? Espero que o nível da expressão, a identidade mundial, para introduzir o tratamento, não é que a pessoa acalhe o aspecto. Então, a questão da questão é que a questão é que a gente vai dar O que é que já se envolve a redação e a redução das políticas. Um ROD é um sistema de definição, e é justos que o governo e da economia, a direção da petrona é um sistema. Então, a direção da geração da geração, em direção da petrona, pela enviaria da Câmara dos Deputados, por causa da influência das perigosas da Câmara dos Deputados. Ou seja, serviços próprios da Câmara dos Deputados, mil anos mais do que o serviço que eu. E responda, sim, para a Câmara, mas resolveu se contratar a equilíbrio e a outra empresa através do Dr. Magdalene, que, em dia de qualquer coisa, escreveu na hora de gastar tudo sobre a Câmara dos Deputados. De acordo com a questão, a questão que desenvolveu a Câmara dos Deputados, e assim, sobre a questão de ter um registro de carvalho de comunicação e propriedade, além da universidade de comunicação e muito só gratuito, sobre o caso, a questão de ter um registro de arquitetura, a questão de ter um registro de arquitetura, além da área da Câmara dos Deputados, e aí que発表u a Câmara da Câmara dos Deputados, é o termos de política e socialistas que a gente vai revelado que era à Câmara dos Deputados. Se connection, o Afidor dos Deputados que o Núcle dos Deputados seria a sua Platz para a Ciocara dos Deputados, e來了 de scoristas que tinha falado comunun peoples, por causa da política de arquitetura e meaningハ! Não se conhece a lei e Port Eu deixo, então Harry, que vocês não pegam os detalhes do mesmo? Ou a minha pauta precisa do nosso 4? nościando os 4? Só o fair Shapário que não precisam o meio da viz? do nosso poder aqui, no seu periqu já. a Ui, não que você nem reparte. A opponent não escolheu que é? Mas istasostas voltas Getting asbatas deles são três anos. Quer awakening a circuito, mas que você não dispõe comprar a história da razão. Silątpliço. Isto é ação que diz que as pessoas não são sustentáveis que elas falem, que elas falem, que elas falem, mas que o tipo de coisa... Eles falem, que elas falem, que elas falem qual elas falem, mas elas falem que elas falem e 해요 o tipo de coisa para o tipo de coisa em lugar. Então, moço número油el de coragem que elas falem, mas também não é uma hora da questão que você faz isso ou seja, o tipo de coisa é bem que ela não faz o nosso lugar. muitas vezes são mais recortais. Que, eu porque. Isso é muito diferente, pois alguma coisa que ela Kantar quer dizer é o que é o que eu acho que ela tem que ser o meu direito. É verdade o que eu quero dizer que é o meu direito de mim. A weltão de mim, que é a sua característica, que é o que é o que eu acho, muito importante não é o que eu tenho que falar. Não tem qualquer lugar, tanto para nós que eu quero dizer, eu tenho que falar Isso é muito interessante, como antes da quebra-se. Estou a grande palavra aqui pela freshwater, porque eu não quero saber quebra-se no New York. E eu não aquilo quebra-se no New York. E eu não quero saber quebra-se do New York. A gente quer quebra-se que a gente consolou, mas não se comprou o quebra-se. É para mim que eu otirá nossa cidade. E que é assim que eu posso fazer a pessoa a gente até para mim. Eu estou pensando, em que eu chego mas vejo aqui de repente. Mas eu não acho que não percebe que a pessoa que tem. Mas, por exemplo, cerca de R$ 1.000,00 para a prática de serviço de publicidade, custos de cento-arro de arrapo, elaboração dos restores das publicitárias e da produção de preços artigos para encarnar a cidadania, respeito às milhares para a reforma da PM2. Então, a reforma da PM2 fica aqui do PCD e um pacote de endereço, e com o lucro de um certo lucro para a PM2. ... ... ... Mas aí o pessoal que eu acho que não participei de vida aos casos que eu estava com essa história. As escrituras me morrendo com a lei, mas tudo isso me moro com a lei. A pessoa me morou com a lei e não conseguiu o que eu fiz o que eu fiz. Mas eu não é tão melhorado. Eu tenho um aprofato. Mas você está aqui. Veja ali a sua história. E fica ali. Você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. E você está aqui para o ar. Então, se está aqui no estado, não é o melhor. Eu vou pegar oandy com a lei que está indo para para a gente que está com o carro. 1882 dia. Apoio esse governo, o que acontece mesmo? E o que a minha filha é assim. Não, a minha filha é o que não é, mas você não é? Não. Não! Não, 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 não. A primeira razão em relação ao aluno tem diversos livros de servidores, que eram sendo precórdia, que é o governo da administração da Câmara, e o seu público, então, um período moral das direções da Câmara. Antes de um anúncio dos militares da Câmara, eu quero dividir a sua escrita da Câmara da Câmara do Deputado, que ele não vai garantir com sua escrita e a sua escrita da Câmara do Deputado, e... para que eles não vejam. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, antes dos militares da Câmara da Câmara do Deputado de Quintena Pärs, de R$ 1.250,00 a realização de 200 mil reta publicitários na cena da proposta apresentada pela Comunicação Social, por custo total de 1.312,00 e custo dividido de 16 milhões para ser carateredores em 1866. Então é muito isso que dá para a CNTB. Com o primeiro lado da própria quantidade da catástrofe da proporcionalidade, a mais um lado da CNTB, e isso é melhor a outra também, e a solução de caraterais que desenvolvidas, 2021. Não sei. Então, de um dia da seta, Então, vamos lá, vamos lá. Então, com a organização de negócios que já tinha sido massacredados. Por isso, o que eu acho que é que eu acho que é um... que eu acho que é o que eu acho que é um exemplo que eu acho que é um exemplo que eu tenho que fazer um tema que é que eu acho que é um exemplo Vocês quem é que o Tribunal é público ele 28 anos é que vai valer mais na vez que se machupear um povo na hora do curso deслutivo. Ok? Sabe, não se eu desejo, eles têm ideia de que o momento eu quero dizer, é que eufero o elemento, eu quero dizer que ele está ali, que são juízes, de que eu serei, mas é o momento que você conversar com o Roberto, com a Câmara, estei o que está a servir com o maior préciejo da família de presidente da Igreja, que eu tenho uma Não, 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 não. a sociedade da interpretação de questões. O lugar de questões tem muito melhor que não me testemunham um maior convite de prestar diretamente pela Deus do Valério, sobretudo o resto do meu astro, aspas, a previsão e o seu acerviço no final para a proposta municipal. Já pode me dar uma discussão sobre a equipe de questões. Já pode passar que a sua clave é a equipe de questões que a equipe de questões de questões de questões de questões é uma espécie de cedidão de sua família. São extremidades. Dessa forma, que a equipe de questões de questões de questões são seus estados e misturados. A pessoa que o meu filho não é, o meu filho não é, o meu filho não é, mas eu acho que o seu filho não é, a força da exigência no Brasil até o fim. A repetitiva da equipe de questões de questões para o seu especialista, O bairro da traça aqui no bairro da volta é transferido a custos públicos para a restaura do empreendedor no subjetual. A aproximação é que a gente vai ter os alunos e que a gente vai ter os alunos e que a gente vai ter os alunos e os alunos e os alunos no subjetual para a restaura do empreendedor da câmera. segundo pergunta, vou falar com alguns e-olão. Um ano e o rairo. Um ano e o rairo. Isso estresse do mercado inteira. Estresse do mercado inteira ou outra outra coisa. Há uma coisa que eu posso dizer que a gente vai ter o valor do empreendedor da questão e de outras coisas que você está certamente dizendo que queriam ter o empreendedor. Mas na primeira vez que eu fui desafiador, que não me engano que eu fui desfavido nesse período, e eu fui lá para v$30 mil anos. Eu era uma coisa mais um pouco antes que eu fui desfavido, que eu disse uma corravação naquele dia. Eu estou falando com o pessoal que eu não estou fazendo esse dia para o dia, mas eu não estou com a ideia de que era um dia para mim. Como você sabe, eu gosto de ser legal, Salm Aplausos E a runa que é o que é o mesmo que essas pessoas não a virem, e eles têm que ser feito realmente um resultado. Explosamente, Eu acalto que ele funciona com um problema e a gente só cria que, e aí eu vou mostrar que isso é pelo menos um debate que nós fizemos de um problema no mesmo, e a mulher e os pésos com o mais um problema que é que nós estamos cria de um número. E aí ele tem um problema e a gente vai fazer isso que, e aí eu vou falar, Você vai lá por todos os seus pais? Na hora de fazer isso que, você vai pensar que ela é mais difícil do que ela sees um trabalho onde eles precisam de um trabalho. Então, nós temos necessidade de estar aqui. Não estou aí no céu, não estou aqui no lugar, mas o que não há nenhum aspecto. Desde a primeira, a segunda, que a gente vê que a gente olha o meu trabalho. Sabe, quer dizer, o que é bom para o que é que eles são meio da primeira vez que são uma questão? Sabe, eu acho que as pessoas, não estou aí, não estou aí. Deixando bem o que eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui embaixo porque eu não comeia para fazer o que você vai falar. coisa que eu deixei de usar para a cada hora. Então, isso acontece com isso que é realidade pelo menos, mas se você já está em um lugar. Então, isso acontece com a letra de contra coisas e tem uma ideia que precisa fazer nisso, isso é uma coisa que você tem que fazer, por isso que você não vai passar a vida편amente. Então, isso não leva a mim. Depois de ver que o mundo está perdendo a uma história, O que a gente gosta desse ano, é que acontece com ninguém pelo menos dos dois, três anos, que eu estouando. E agora, todas essas coisas que eu soubessem, tem muita chance que eu estou falando. E até quando eu vou dizer uma coisa que me tem 10 anos de tempo, eu estou falando paraidas, que eu estou falando ainda, ainda eu estou falando que eu estou falando. Eu estou falando que tudo aqui é uma coisa, eu estou falando sobre isso. O mais realizado, o mais recrutado, o mais recrutado, o mais recrutado, o mais recrutado pelo estudado, foi o sujo de um elemento redonduz. Só que foi destacado pela curadora Alta Ropulta, ele instruou a uma curatória. Fomos conhecimentos mais intervencionais, e eu nunca me escutava. Eu nunca me escutava. Um ... ... ... E a resposta do aprendizado, o mesmo que o aprendizado... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. Qual é a hi lo que27? Na time alíquisto de como a gente certa é uma grande preocupação, D travelers da España, porque eu uso superamento alíquilo de tabernrimination, da vez da Secretaria de Carvalho de Ceremos, de Estaturas e da Estaturas em Porto do Estado mines喂 leu em empresas que estão avançados pela ceração. Comúnvez os alíquitos claregeis queariantes nos juntam a instalar Ela falou assim que, aquela linha de propósito, que eu não me engolejo que é capaz de hoje, como o que eu não tenho aqui na frente do dia, que eu não me engolejo a minha vida, o que é minha vida, o que euお願いします mais que eu vi, impunável e invasivas realizadas para ganhar registros e precisar o mercado de 10 mil reais o motor de Itaú para levantar o mercado de 12 mil reais ou por precautor senão a gente foi soltando o 20 mil e até o tempo que a gente foi soltando. E pelo Mostro, como milagre fica sendoeados à história, afirma, que é uma impiedade que é a data sobre o estudo, para não estresar o melhor. O chate da Artur Ge Tatmão em 2002 a referência do cartão de cartão de laboratório, para comigs de silêncio e conservadores, portanto, a primeira região que testembeu que ele chegou, desta vez, os salários para o seu pai de amor. Ele é o chamado common, que seja velho abris, a bota os citaos a quem tem um negócio, que está lá no transferência em meio, após a ter na bala, e que em uma área, terceira, não tem medo. Então, por exemplo, os próximos minutos during o ano, a léutas que não pediu a nossa folha, a liga, a liga, ovo e fruta, fioz. Porque, é uma delícia e a ilíria, a liga, não é que se liga, que se levante a muita tanta valor, a que se levante a um Endesa, que a gente vai levar o mesmo que a liga, mas que a liga, que a gente vai levar, porque é uma coisa que não é verdadeira a o que se a liga a ser a liga, que tem três, então, agora a se levar, Sabe o problema? É isso aí que a gente teve um vídeo asleep, porque a gente vai ver com o problema. Eu acho melhor que eu já estou aqui. Estou deixando bem a gente, a gente tem que falar aqui. É muito bom, gente. A gente também falou isso que é um prazer Nacht e o pessoal sempre estava vendo a palavra. Então, eu não me preocupava! O pessoal também tinha sido o que eu estou vendo? Só que o pessoal faz o amor, sua vida e a verdade, que, por exemplo, a capacidade, não viram que o texto é um misto, e vêm de um respeito profissional, e nem todos os recursos que abaixam o atleta. Então, a linguagem quase não é o melhor do país, não é o melhor do metáforo, que é o melhor da defesa de mim, que é o que é o melhor do país, e que é o melhor do seu intuito nos segmentos, que é o país, que é o país, que é o país, que é o país. Esse安to que eu não sei,voa só que nunca sou, queņem que qualquer forma aardiirazar da árvore que os quegrávam Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que os numerários são destilados ao quadro de distribuidores. E o meu ponto por exemplo, a frente de depoimento, de que os carregam. Por isso, o número de pessoas, o que é o Brasil, é o que é o Brasil. E o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil. É o Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil. O Brasil, é o Brasil. É o Brasil. E todo mundo, até hoje o Brasil. O tenho então muito, eu mere beoso. O preço eu sei que foi neste momento소� 아니야, certo? Mas só está Kelly速mann do dia. O professor não tem quantos do mesmo a preixão que ia confessar naenda de Wilmington e ITAM. A SW aware do evento de lights está claro na braucht about 10 mil dorada, mas aí entra o desertor e liberta-me. Loma é o garota do olhar do ano Diego. Eleirlas novas. E então vai todos. Então, você sabe que éorkional que não 해m a preixão que Marcos Valéria é um rio de uma extremação, que a gente já fez um rio de fome do tempo, se o Brasil se filmava um avalto a um dos trabalhadores, segundo ele não se tornou, mas ele não se tornou, e ele não se tornou, que eu sou o companheiro de ter feito. Que é a dificuldade de Marcos Valéria para contar um prazo de um discurso de Marcos, que é o Brasil, 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 que tem partido dos trabalhadores, e também divulgando matéria históricas com os cidades que eram melhor, que foram mudando o federal. Foi um discurso atual. Digo ela. Deus me envia estar expostos, Deus me envia estar expostos. É que todos vão ter votação de acordo, e nos impresso, que nós alivaremos em outro nível. Próximo. Então, o Brasil, é o Rio de Janeiro que vocês além dos anos da primeira passagem, que é que você conhecemos os cidades. Você tem que ter acesso ao pessoal de Arboros, que eu tenho que ter acesso ao FII, que eu tenho que ter acesso ao meu número. Mas, claro, no momento, é de ser super popular, ele tem que ter acesso a mais podem ser super popular. Por favor, você tem um médico, e você tem um médico que tem o Lado, O projeto de interação era elenusório público. Era o projeto da união aqui. Se a pergunta mencionar a algunas de sete no projeto da construção da união de jutante, foi algo que tinha sempre a negar o projeto da união para o projeto da união em frente a um projeto de ação seria melhor do que o evento faz o projeto via a��� fora de um projeto de trabalho moderno no ano. mas o Pige Young Gleiche, assim, eraterghold militar do Hospital. . E o professor, quem lhe Kofio, ele todos lá aspira a postura da marcada em 2014. E o professor mundo em Life 일본 e Al Creare, os 1.8 nietoswater atлом abraçados e à lesta 하고에서마. . . It's an innocent press pra que você goste. I'm afraid of your heart a fairly clear. I don't know if you just sat me quiet with some of my own but he doesn't have a good time at all per the characters atах. Super, yeah, truly! And I'm just trying to learn to do this and you... At least. I've learned that certainly well, because I'm going to say that that is just what I'm saying and why do you want me to ask for a little bit que não é difícil você trabalhar de contrário na história. A coisa que você faz, portanto, você trabalha em sua coisa, ou seja, você trabalha todo junto no postularismo, no contrário. A coisa que você faz, conto muito as suas coisas, a apontado já Mypso névimamente, o nosso sabe foi! Algumas que eu falei, eu fui sambir isso, mas garota já não, agora tu falo isso aqui invasou ao listeners da vida, mas não. Agora, quando eu falo, ela foi a quem eu falei, eu fover essas coisas, né? Eu Theatre magro, que acho que é o seu pai ainda, aquele que vôo seus soros em ter certo e! Agora, eu falo que você parece um discких homens! e o outro lado. Não importa. Mas você está descobrindo a linha do seu prédio, e a linha do nosso presente, que é um grande... o exemplo. At quiserem ter uma linha do nosso presente, que o pessoal do nosso presente, está com uma olhação. Eu sou病. Que é muito ruim! Que lua o nosso presente, onde o país é um 6.0. E a 3.0. Uma coisa diferente. Mas não é muito ruim. e da rua clássicas. Nústaco, nós em mim, é meu irmão, que vai ganhar, mas isso é algo que você precisa da gente. Eu sei que há três. Públicos. Vamos destacar o resultado que eu acho que apesar de ficar falando que não estou falando de pessoa, até que não estou falando de pessoa. Se eu não me lembro de uma coisa em meio de uma coisa onde está, você vai aliviar e vai encontrar o fundo. Próximo dia, o dia do dia, às vezes eu estou aqui em um momento de operação. Fui e agora para ver que não existe mais um dia. Porque, há uma traseza que não deve falar. Fui e como estava aqui, fora de três pesquisadores, e então o dia tem, o dia no dia, até o dia da noite. E agora, podemos ter como fazer ele, que não há qualquer coisa que a gente consegue que você, que você, que você vai para a terra. Então, não é que eu estou falando, eu quero que nós vamos fazer o que nós vamos fazer tudo, então nós vamos lá, o que é que é que nós vamos fazer tudo. Então se a gente vai contratar as pessoas, então eu tenho um bom trabalho que eu estou fazendo embalagem por meio ambiente, tenho a cada uma dessas pessoas que eu tenho que fazer o pessoal, eu sou a mãe que eu estou dizendo, tenho a amarela, tenho a espécieia, e se a você me lembra que eu estou fazendo, eu estou fazendo o mercado pessoal, eu estou fazendo o mercado pessoal, e o revo a melhoria da imagem da câmera da internet. É decidido, sendo os projetos que você está fazendo, aquele que eu estou contato, já lendo 21, em dia de 2003, perfeito. Já na gestão do Brasil, a inexistência foi tratada pela primeira vez. Não é do que a luna do contrato da gestão da internet do Brasil, mas o governo, a oportunidade, a melhor ser o que você consegue fazer. Você pode ter que ser feito no jornal da guerra, mas o que você está fazendo é o que você está fazendo. Mas, isso é uma questão de barriga, que você tem que ser feita de segurança, que você tem que ser feita de segurança, que você tem que ser feita de segurança, que você tem que ser feita de segurança. A única coisa que tem a gente que está sendo muito prestado por isso, que é o seu direito no seu direito da economia, que é o 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 direito da economia, a gente vai falar que é o direito da economia, que é o direito da economia. Mas, o fato é que eu não vou usar essa exportação de dinheiro, mas a outra empresa não se transformar. É, só muito ligado pela economia de lifestyle. A tie é o direito da economia que tem o da economia que é o direito da economia, essa receita, a economia, e depois geração de equilíbrio da economia, que é muito baixa a economia, ou que são viajecemos afetada. Então eu vou fazer um Londron, também mostro amigo que eu ofereço um recurso de cor baita particular, que é o governo industrial, que, na área, a parte da própria área de vir, são minhas, dificuldades, não usadas por metais, estarmos aqui de já no prato, que, como se você ver, a mesma coisa, que, por isso, a gente está em um trânsito, a própria propriedade das valerias no sucesso. Sabe, é uma resposta, 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 Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Então, aqui é o meu nome, se ele quer esse nome de trabalho e não deve dando apenas uma coisa diferente, mas o que vocês têm que dizer bom, vocês tem que ver o que é que eles têm de usar, mas há maisuitos que vocês podem assistir. Então, você acha que o pessoal não é melhor, porque o que é você tem que ver, isso é o que você vê que é que não é porque eu não sou uma roupa, eu não posso dizer que é que você não tem um afinal, é a primeira e segunda e segunda, assim. O que é que a gente está abençando? O que é que a gente está abençando? a gente está abençando, e sim se for tratada, a gente tem que ter abençado, na ideia do que a gente está abençando, e a gente está abençando a comunicação, então, se é abençando a comunicação. Estudo em caso de meu celular, o CICihiro que foi ter trazido novamente a que a apresentação da E3 do N��-de-0 está aqui, do N besser do que você já não vai desistir, por mais 3 milhões a custo total de 326 mil, gostaria de ir do CICihiro que vai ser trazido na CICihiro para ganhar 2020 vai ser trazido em anos 7 que é o tempo endereço de 2003. É isso aí, o que é o que eu quero dizer é que eu vou acertar o que eu sou tratado e eu vou acelerar o que eu sou tratado. E eu vou acelerar o que eu vou analisar no mundo. É uma súa que eu posso fazer, mas só eu vou dizer que eu sou lido e que eu estou lido com ele que está certo, que eu vou fazer um pouco atrás. E eu vou dar uma ideia, porque eu quero me ver, porque eu quero ver um vídeo, E aí, vamos lá, vamos lá. que dificulta, enquanto contratação, o que existe realmente é realizado em 2013, para mostrar os preços de problemas financeiros que já se afetam de arquitetos principais de índices de comunicação do país. Essa é a mesma relação de trabalho de organização bacana e revisar o estado. A continuação de apresentar a nossa área de cartão é misturar a análise, e que é uma questão de bilhagem de motil a alegre imediato. A lógica imediata é uma relação que a jornada vive em Panamou, e, suponho que tem vídeo, que hoje fizemos, abenando as três propostas que apresentam, como a gente vai tratar de terra e da imediatação que devem ser transmitidos. Assim, a fim de ter lembrança que resolvem agora, Eles estãoorientando oselimos pela primeira parte de vocês que estão para escrever a ordem dos profetas. A listaiverse da área! conf causa de uma lia dürfeira. Diz direi mais e diz muito extra por que você está? Agora, eu falo do lado que o tipo da... ...e o que eu tenho dão? Eu tenho que fazer isso. Correto, está hoje o dia da noite que eu falo de uma oferta, tudo que eu estou fazendo, estão liso, mas tudo que eu estou fazendo é outra. Boa noite. e para a qualidade dos trabalhos do Brasil e do Brasil, que se devem agora na sala de deputados. Nesta parte, o governo de agendamento e acompanhamento de reuniões do presidente da Câmara, que é o governo, já mesmo que o líder do governo indicado, o governo do parlamentar e do pastor de Patrícia, muita forma desde o governo de agendamento, que é 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 o governo de agendamento, e também o governo de agendamento, participando de coletores, queаботosse que vai mesmos do governo, de publicidade para fazer uma reciclada para a cadeira Câmara, e que toda a elaboração de fatores, e que use a paradigma que ela dá para a gestão, que ela dá para a gestão que ela dá para a gestão, que ela dá para a gestão. Agora, a luta é o que é que está indo para a gestão da Câmara e a Câmara, que está indo para a gestão da Câmara. E trazendo o resto da Rolte do Rio, aí merda a licença da Câmara. Aqui é o outro, para diminuir a... Vamos mudar... ...duos que semelhantes em racismo, ele pega os seus propósitos, a explicação dos trabalhos desenvolvidos por ela, e a avaliação da Câmara da Unida em relação à Câmara de Deputados. Eu acho que ele vai ter que ir para a gente até mesmo através do meu trabalho e em suasores com cinco horas a torna ai? Calei, ela não é usada porque ele está a ser. Então ele vai ter que ver com eles. Você vai ter que ver com eles, que é esse caso de ver com eles. Eu não acho que o meu amor não vai ficar. É muito importante. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui no primeiro porque eu não tenho que ver isso. a indústria, a inteligência, a inteligência, a inteligência, a inteligência e o sistema de uso é de uma das coisas. Só o que ele jáou tratou de funcionar no Brasil, que ele queria fazer do mundo e ele já está ligado por que ele já sabia o que ele tinha para saber se a ele só definiu o que ele tinha de deixar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Justamente o irmão que nós fizemos hoje, então, é uma boa dúvida, e eu quero ver aqui. Na verdade, o problema é que eu tenho que ver o meu alimento da sua filha, que está na sua vida, que está na sua filha, que está na sua filha, que está na sua filha, que está na sua filha. A fundamental importância daquela água por acaso com a limpeza a faculdade de... ...que está na sua filha na própria pregunta, a 진짜ucci... Você comuniza o filhajão para see, que tem a dentro da sua filha, não tem a dentro da sua filha, a sua filha, o detecting aquilo? É verdade. Como traz o direito por acaso do Direito, a instalação do direito. Olha já, o serve que deixa brilho ver� Hollywood, A gente tem que discutir quando o Brasil vai fazer esse tipo de trabalho. Mas se você não for o Brasil, não é? É um país que você não for o Brasil e não for o Brasil. Ele é o Brasil que você quer ir para a gente, que é o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil. Não기�amos para aqui. Comunidades simples daqueles que colocaram aqui. Nosso país não é melhor, mas é que as pessoas entendem o que estamos fazendo a partir do hospital. Que a gente tem que fazer. Não os meus objetivos, o que é seu relacionamento. Isso é que ela não tem sido a lei da sua vida, mas não está muito isto em que ele se oferece. Não, não é melhor. e que dá o meu ensino mensal da minha arquitetura, que seria a comunicação extra-estratégica. O fato é que eles fazem a toda a gente. Especialmente, a questão é que é um teste de dois milhares, elaborado por isso que fez uma falada por um larítico, que é o teste da sua ideia e da sua história. Especialmente, não é só idealizar ele para o teste, mas são os documentos que procuram a arquitetura para as questões que a gente. Os contados de vida da sua história, que é a questão de grande e só a questão de grande e só as questões. E a vós, a melhoria da sua vida, a gente vai ver a verdadeira. A breve a gente vai ver. A própria linha da sua vida, a gente vai ver a gente. A gente vai ver a gente, e a gente vai ver a gente, e a gente vai ver a gente que vai ver, tem um teste, e tem um teste de um teste, que é uma coisa mais interessante. Que isso é uma coisa mais importante. então, a pergunta é o que está no meu livro mais do que eu já estou dizendo? Eu sou que eu estou dizendo que o meu livro é de vídeos e eu estou dizendo que eu estou aqui. Eu não vou falar um exemplo de que é esse livro que eu estou falando aqui, então então eu estou dizendo que eu estou dizendo que eu estou dizendo, mas eu não vou falar que eu estou dizendo que é o meu pai mesmo, não estou dizendo que eu estou dizendo que é Como está você? Mas... A pessoa que tem o que eu disse uma mania, and que estava à verdade eu estava feliz mas que algum dia eu estava fazendo o que eu estava fazendo, ah, eu poderia ficar concedendo, mas tem a ver o que eu estou fazendo, eu estava fazendo isso. Super noção! Eu falei um google que está ligado a todos vocês, porque eu estava fazendo isso poderia ser usado. Eu acho que fica bom! Eu não sabia que a gente tinha direito. Eu já sigo mais rápido. Eu dei mais de rui, dos dias de hoje. A pessoa que eu venha aqui é de a rửa de rai, mas não existeาร nascar sozinha de rai de rai de rai, de que faz a corrente e para que faça, porque é tão bonita que faça, é bem que fare com a rai de rai. Vou falar que eu sei que eles têm autorizadas, e estávamos lá de rai de rai de rai. Não é nada a rai de rai de rai de rai, mas não é de rai de rai de rai de rai. Eu tenho que ver com a rai de rai, porque ele tem que estar bem na rai de rai. O senhor já disse que ele não é planejado para falar em tudo o que ele disse, que ele já disse que ele o cara com ele tinha o seu objetivo, ele tinha o seu objetivo quando ele tinha o seu objetivo. Ele tinha o seu objetivo, que ele tinha o meu objetivo, ele tinha o seu objetivo. uma história de escutação, que é uma reina local, que tem o fim das propostas de escutação que não está na hora de fazer. É uma liga das entradas daquela tarde. A gente nunca vai analisar a gente que não precisa, a escutação de dois minutos. E depois vai até a classe limitação. E depois está a linda a gestar com a proposta. É tudo bem repositorio de tudo mais do que a gente vai ver melhor que a gente vai regularizá-la, mas tudo mais do que a gente vai ver. Mas a gente se trata da sua explicação, e dizia-lhe o que a gente vai oferecer, do que a gente vai oferecer uma atualização para tudo que a gente vai oferecer, esse é o controle que a gente vai oferecer, quanto a gente vai oferecer, e isso vai oferecer um controle que a gente vai oferecer, que eles podem oferecer uma única questão da questão do melhor, mas tudo mais do que a gente vai oferecer, quando a gente vai oferecer isso, e a gente vai oferecer um controle que a gente vai oferecer. Assim, é todo bom prejuízo que acaba estando em um trabalho de um projeto que vai oferecer, E os dois já foram fechados e o mesmo que eu estava com o que é o que eu quero para você. Você não ficou com a primeira pessoa que eu quero dar, mas eu não quero dar um trabalho para um filho de três meses. Eu quero fazer uma coisa e três vezes. E essa é a primeira pessoa que me lhe deu, foi para a primeira pessoa que eu quero dar. E da últimaライ 교류 é queémenta qualidade é uma coisa que você quer até aderir no alvo, para o teu independence que étes no meu aparte, éfinado, três lermos, mas pai, mais três liga, três liga, três gentes, três liga, cada um de cinco mil. Porque eu acho que só você vai ficar ali, porque eu tenho muita ideia satisfeita. Na parte do início daquele que eu acho que é o plano, quando a gente já está abrindo às pessoas privadas em inglês. Ou seja, eu não tinha que estar em uma festa para ser para a casa. . . . . . . . . Então vamos lá. de cidadania atracado por abrir a sua frente. A construção de direitos, presidente de Etorre, a nenhuma relação da lei de Waite Senator que está vivendo com a função de livre e anestesia da Sena. que seria meçores a ter a ter, a ter e-mail de cálculo, o menino de Deus. Se eu tenho com, essas coisas, cada uma de todas as coisas que eu tenho de desacordar por aqui, que mais ao fim ele é de um milhão de pessoas em tênis. São mil e veram da prova de uma tarde. Assim é a da 10 milhões de de pessoas. Então eu tenho que ter essa coisa, com as 10 milhões de ações, não escolhá-la ou não escolhá-la, mas de a escritura fazer a parte dela, dar uma própria proposta. Portanto, o espaço é o seguinte, digo eu. Primeiro, a Tâmara dos Deputados do Sul e da Supercalina de Comunicação, na época de um dia, nós temos que levar e levar um dia a dia. Segundo, o presidente da Tâmara dos Deputados da Escola de Imprens, com a história de um dia, inclusive a princípio da Tâmara dos Deputados da Escola de Imprens, é que a história da Tâmara das Deputados do Sul, não é a medida da plataforma ou da administração da Câmara da S&M, que é a sua própria própria Copa da Escola de Imprens. Bem, bem, então... De novo, você falou que tem o teu negócio, e o teu negócio era o meu negócio, primeiro 신ho de propósito, o meu negócio era o meu negócio era real, mas o pessoal, eu vou te dizer aqui. O que você era feliz? Eu vou te dizer o meu negócio é fazer a marca do meu negócio da linha, mas eu tenho certeza que o meu negócio era o meu negócio era o meu negócio era prazer em cima da minha família. Eu falei sim, então eu sei que eu quei que eu ia tradicionais. O que você está fazendo foi o atinnor de algo que você está, onde tú você está no interior não tem nenhum futuro, mas o que você está fazendo. Tudo, nenhuma veio a negociação de todos os bairros que você está no meu computador, que você está no outro modelo, muda assim. A regulamento de uma vida kmostriz de um ano que deu durante o novo ano, que trazer para se nikote다. E, talvez, com que você esteja complete à sagte, o melhor guide-se, aquivenir- scattered. Se você um ano que fazer qualquer um ano está no decorante, grande permissão de SKIP. que este ano está saindo com o dinheiro de crescendo desde 2002. Estou em testemunhar para o resto do trabalho que eu assisto. Só esteve R$ 26.000,00 em 2003. Está. Estou indo lá. Estou deixando. 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 O que é que você está falando? O que você está falando? Eu... Que requê-me de um fluxo ou de um fluxo e um fluxo no mesmo para a gente ter esse jeito. Vamos lá. Por ação. Tudo para a gente ir para a gente só um e tenho tido nenhuma e esse é de tudo que eu não esqueço e não vamos trabalhar com diversos de comunicação. Os dois, a todos os portões corretam e os dois, o que eu estou a passar a ser uma lei na rua da gestão de publicidade e portanto, abacuia ou abacuia, o ponto de vinheta e o que eles se Leinitesses do Turquia se referam à gestão de comunicação, isso é um exército que a gestão de comunicação. O P2 é possível que eles tratam agrestos do comunidade a préstimo que estes do rio para vecinhas do que a gente está no local. O P2 é possível que eles estão sabendo que ele trabalha com ilegal para o que eu gosto de dirigir. É possível que esteja toda a prática que a gente vai nos separar as suas autoridades sobre o que a gente está se Mais. A gente está. A gente está aqui na repadência do P2, no outro lado da cidade do P1, no outro lado mais dele, eles estão no lugar de poder. que a pessoa tem visto o salário que o velho que ele tem dois, não leva a ele agora. Aí, o assistente que eu já falo, tem raio que eles vão para o filho, e tem verdadeiro que ele tem que me enviar, e tem que me enviar. Então, esses dois dias, eles têm uma tendência para ficar listado, porque eles estão listelados pela canha, né? Quando eles sabem o livro melhor, que é a volta que eles vão para o trabalho. No primeiro ano, aí, quando ele faz esse vídeo vai para o filho, mas disse que estava lá noarno, sabe que ele joga. Então, eles viam설уйте aí, então eles vão tiller que o filho já foi. Ah, da forja, a plebre para o filho já foi. Esse pai já foi situado pela coneira geração! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Então, eu corriendo embora desses carnavalhos do contrário, eu tomei para o hospital, o que eu quero dar as caras, eu quero dar as caras de minhas caras feitas para o estado de saúde, que eu quero dar as caras. Porque eu quero dar as caras. Vai ficar por aqui, eu vou fazer uma erva que tem reza, não é porque eu tenho o que eu quero dar a cor. Eu tô saindo pelo menos, não foi uma colher, eu tô mesmo no Instituto. Eu tô sem dinheiro agora em português, né, nem todo mundo está, mas eu tô falando, eu tô falando na universidade do Brasil e... eu tô falando que é uma universidade do Brasil e... já vou ter o direito meu, não. Não está. a gente pode ver ae. Uma chance de fazer, o que, pode ver com ae. Ae, a gente pode ver ae, já está ae, já está ae, já está ae. Ae, ajuda ae. Ae, já está ae. o munis da construção aí em dia de lucire do dia de dia de dia de dia de dia. O dia de dia tem o que todos os muitos carros. As competências está começando a melhor. With a sua vez, o mundo funciona e que serve o que o que vocês têm de dar. Para você, mecámenas, você tem a melhor ter tentativa. Ele tem o que está para ser que tão abençadas. E o que você tem do dia de 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 dia. Sempre que a prevenção de ministro é um produto. Eu estou falando de hoje para o cinema, mas também tem que ir na festa aqui que não fiz aula. Seguindo para o lugar, eu vou ler o outro, eu vou ler o outro dia, eu vou estar aqui a nossa fonte, e eu vou falar com a gente que foi aqui. Eu vou falar com outras coisas, mas, agora, eu quero falar de uma boa realidade, e também eu vou ser uma ferida, mas, por isso, eu vou ter esse tipo de jovem, que não gostou da disputação do que a gente gostou do que a gente gostou do que O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como se é isso? O que é isso? O que eu tenho que fazer? Esta é isso, eu vou fazer tudo. Quer dizer que é isso? Neste aqui, você tem que fazer isso? E a próxima? Eu acho que é isso que eu estou me mostrando como se você está me mostrando. Neste aqui é isso, não é? Eu acho que se você está me mostrando como se eu sou, mas elas estão me mostrando como se eu, moqie para eu, ela se ve. O que é isso que eu tenho que fazer? o horário é ser louvoro como você Buscuba. Por amor, você está conversando hoje com 3 dias no dia. E você está escrito ali na região fora de. Já morava como how 공葬 게임, o ainda morava resultando agora, e os mont naturais vocês recepem isso. Eu lembro que esse ano está fordi eu estou합니다, onde está antes eu estou fazendo isso. Então vamos lá, 파 для que você tenha que合ute que se tenha outra hora. o que você também está pedindo. Este é o caso, o único que você pode fazer é que você pode fazer uma questão de ver o que você vai fazer. Você pode fazer uma questão de gravação que você está dando para Dr. Alguém são para comer e ter que fazer. Você deve ter que fazer um vídeo, você deve ter que fazer um vídeo no livro. Digo, assim, estou confirmado em entrevista privada, que ali, eu estou levando as três hostiladas pelo Pedro Jotantino, para que a patatela é o jogo de ministros aqui, que tudo é nosso, ele vale um pouquinho de arquitetos públicos, pelo evento próximo, e sendo é a proteína do veneno do governo de crédito espalhado. Fazendo as respostas de investimento, o poder o rei da proteção é a casa, quem entra no recrime de corretora casiva e a rarocidade em performance, o que faz ver dentro do recovery foi pelo rei da lei, é o que é 4 que dá para ele e da cunha. Segundo mês. A gente vai fazer uma coisa mais legal que tiver que ser um dia real, e de fato, o seu turno, e a gente vai dar uma coisa mais legal, e a gente vai dar uma coisa mais legal que a gente vai dar uma coisa mais legal. A gente vai fazer um time de ter uma coisa mais legal. e se carro dividindo, tem um contato, K, o 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 K. O K. De novo, onde é que eu tenho a conversa, vocês falam que você tem a conversa, o que fala melhor, ela já vê que eu sou de KB, tenha ação, e não sei o que você tem, mas eu tenho aqui, que eu consigo ver aqui, mas não sei se você está no KB, eu vou ter aquele que vai ser fome, já se está aqui Esse é o tarmeiro dito, cê é espetinho, cê é espetinho e já que tu dê um pedaço de mim. Eu falo até estil era da lendo viva ao meu pedaço que na vista a prática de doo crísico, que nós sorpreenderam o éfito. E para ser elegida que se estudo que se isso do que a gente é experimentada para distribuir eléctricos com base desse ambito emprestado por pessoas, o que é que eu tenho de ajudar uma contratação no torno de 2000 de recursos públicos. Se esse é um negócio que eu tenho que explicar o que eu tenho aqui e para o seu professor, que é mais o ator, mais os avanços, desde a oportunidade de até uns maiores emprestas. Nós eles sabemos que a gente pode com uma estropeização de 科学es, até ele mesmo do verso do engage daividade que eu tenho. Nós devemos prejudicar em nenhuma compreensão de casos, em muitos. Fiquei preocupado, mas também a gente não tem relatório até o final. Eu sei a minha opinião. Presidente, para quantos de distância atuou o relator e é grande? Eu sou um seco em particular que eu vivo um para o concurso material e não a consumidade delitiva. Não, eu tenho um grande detalhe agora, porque desde a 2020, para o final, foi o final de... Seguindo a palavra... Seguindo a palavra... Presidente, eu estou falando... Não, mas eu gosto muito de acrescentar. O que tem é que이다, por exemplo, emigra navor, ordenar ou alfabetonou. Da bioclientia, inteoportional, de ágarez, coronavírus e material... Postрудidades, delitiva, tudo isso que está da vida muito grande. Eu tenho a gente que tem a rotação observada. Com a rotação, que agora está ligando-se sobre o relator. O que é que eu estou falando, eu estou dizendo que é o relator, que é o relator do nosso projeto. Já se vai revelar em uma paralela pública, um amigo que fez as contas ao ministro Raimundo e que incomodou a preocupação institucional. Para que os meus sonhos do gesto da deliberação do Tribunal, quanto a condução do credo em relação às diversas matérias, goste, eu creio que nós não vamos para isso não há mais vezes, porque estamos aleatorados, goste por erro, as imputações abordadas pelo relator. Para que se observe, portanto, a ordem natural das coisas e não ficamos a votar matérias diversas daquelas já colocadas pelo relator. Isso acontecerá que nós, aficarmos pela solução procurada. O relator votar neles contágenos, depois o revisor votar neles. A excelência, a eficácia do ministro Raimundo, que é isso na sua procedura de notáfora. Atenção, o ministro Raimundo. Atenção, o ministro Raimundo, que é por favor de ver a voto entre os elementos, dependendo a determinação desse legado enxergadista, nos últimos meses, Eu tenho que chegar tão grande a menos com esse processo de termo de competir e levantamento. Nós estamos com toda a capacidade de suportes para o técnico de selecionar todas as suas técnicas antes que existem nisso, já que é um barbáculo, em mãos da campanha. Mas eu, atendendo a quem, que estou aqui dentro do ensino de 154 da nossa tão amada Conceição da República, eu, porém, venho do processo no sentido de se tornar a unidade para que toda a raiva do processo, de modo, ou não apenas indivíduo a ideal a conduta de tal modelo, e estendendo, depois, consultando em outro, e então vendo a indivisibilização da pena, como manda a Constituição, o Código Penal e o Código Social Permanal. Então, este é o direito de uma enorme dificuldade, e quando existem muitos meses, desde que você via os processos, não é verdade, mas a coisa que eu vou ficar com mais atenta, para que o momento em que eu estou, a prevenção sobre a superlínea liberal, que, na verdade, nos 38 blocos indícios. A minha meta-divisibilização é totalmente distinta da indivisibilização, da indivisibilização, da indivisibilização. Eu recebo aqueles, estudinhos, da toda indivisibilização, da indivisibilização, de coração aberto, e eu, claro, quero adorar, atentos, mas não tem um impacto, numa tonira, da indivisibilização, praticamente liberável. Com pouco a Catherine. Credo notícias com a indivisibilização e o espiritismo do que eu faço aqui, uma parte razão deляção em relação a essas situações, do que eu vou, que eu posso, agir à indivisibilização, dessa outra concentração. É que depois me convidei um debate考ado, mas eu passo a fazer tudo e nem vejo que cada corpo me conhece. A slightly older do que eu vejo, que o HTML Freime estivou escolhendo a extrauta, com que eu não tenha medo de me precedê a mídiações, que infelizizando sua perspectiva, dinâmica para cadaards que até desenvolva os outros alleys, Obrigado. E a doutor não pode ser a revissor da rev OAÇ, mas é, ligando nos ferramentas pobres. É absolutamente treinadinho. Mas, pessoal, para falar em blah sorta blahbertul ill. Tem alguém que tem ini. O relator eata, o relator cat tourism содерж 9a caosçando palmos que tapez em." de trabalho. Mas um grande problema está aí. Um para lá, um pará, vamos dizer aqui, que o carro levou esse túnel de revés estão fazendo. Temos problemas preparados por os dois processos e lá, pelo nosso dos mesmos, os dois vados. A tal, pelo outro lado, pelo outro lado, pelo outro lado, temos que levar a liberação a liberação da revés redirável Mas é claro que não dá nada. É verdade. É verdade. Entendi. Se o governo da Câmara é parecido com o governo da Câmara, é que eu não sei como é que, Eu estou vendo a relação a estandar, o acordo do movimento do governo da Câmara está publicado mesmo na terra que eu acabo de fazer. É verdade. É que o exemplo do que você resolveічar o que ele fez fazer com a relação ao seguinte? O que é o seguinte? E te lembrar o que ele fez fazer com aião de tudo se eleva. É que isso, porque ele fez o que se faz com aião e eleva-se. Hum, hum, hum! O que ele fez com ação do que elas fez com a mãe, mas foram deixando. Em be this voice, por que ela fez, por que ela fez com a mãe de tudo que a mãe fez com a mãe não tinha uma mãe que fez com isto. E eu quero dizer que é a metodologia que nós vamos adotar. Eu tenho, é melhor, não somente vendido para o processo legal, que para a loja que está estabelecida tem ativos 135 do nosso regimento. E o que dizem ativos 135 do nosso regimento em todas as letras é bom assistir da academia? Por fim, o debate será que o presidente tomará os votos governatórios de reviver, se o governo dos outros ministros da ordem de gestão digital. Parágrafo único. Os ministros federais precisarem o voto, se o trevão de autorizar. Parágrafo único. O estado da adotação entre os dois proclamará os dos votos. Não há nenhuma menção neste sentido, nos inúmeros parágrafos que precisam, ao pensamento. para a loja que tem no canto, quando nós podemos fazer a gente não tem um voto, mas não é que ela cumpra a ir, nós vamos fazer o voto, porque os caras nos vamos fazer o voto na via, nós vamos fazer o voto na via. É o que eu quero progredir a esta casa, a esta porta, a propriedade que nós, advogados, nos encontramos, onde vemos o risco de ser violento, de ser rompido, isso que está autoritário deste julgamento. Não, mas é um cargo importado do julgamento, é um cargo de venda, nós, nos envolvemos, não estou imaginando que está veneno no contrário do julgamento. Não, mas não, não é um cargo de venda, não tem problema de venda, mas não tem problema do julgamento. Mas, guarda-lhe, a votão é um que está sempre emagre esta porta com as perguntas em distância. Eu espero que esta porta venha a julgar um impedimento diferente, mas não tem tudo esta unidade que nós temos que, assim, é fenestral. Srs. Ministros, eu vou dar por encerrada a esta sessão e retornaremos o julgamento na próxima simulatura, a sapeia de elas. Eu agradeço a pergunta de todos e portanto da clara encerrada por esta sessão. Eu espero que começamos realmente as patas do ano. Muito bem. E para tudo, fica a nossa edição de direto do canário. Obrigado por estar conosco e continuar aqui na TV Notícia.